Vamos agora a mais uma entrevista com Maria Lídia Flandoli. A persistência da crise internacional e, como nós vimos, o fraco desempenho do PIB brasileiro em 2012 e a perspectiva para 2013 afetam o ânimo de empresários brasileiros e atemorizam trabalhadores. Nós agora vamos conversar com José Pastore, professor titular da Faculdade de Administração e Economia da USP, especialista em relações do trabalho. Vamos falar sobre as expectativas do mercado de trabalho para 2013. Obrigada, professor, por estar conosco. E sem dúvida nenhuma, começo de ano, as pessoas fazem votos, pretendem uma vida cada vez melhor, apurar a sua profissão, o seu jeito de viver e também pensam muito na garantia do seu trabalho. Como devemos olhar para 2013 em termos de perspectiva de emprego? Quando nós comparamos o Brasil com os países avançados, o Brasil ainda é um oásis em termos de emprego, porque os países avançados têm taxas de desemprego de 15%, 20%, o caso da Espanha, mais do que isso até. Mas, quando olhamos para os dados de 2012, verificamos que o nosso oásis está perdendo força, ou seja, o crescimento do emprego está indo mais devagar. O ano passado, a redução da velocidade foi de 30%, é bastante isso. E, para este ano de 2013, portanto, apesar de o Brasil ainda gozar dessa situação, a situação de emprego preocupa. E preocupa principalmente na indústria e na construção civil. Professor, o governo federal trabalha com um cenário mais positivo do que isso que o senhor descreve. fala, inclusive, para 2013, da criação de 2 milhões de postos de trabalho com carteira assinada. Essa expectativa positiva do governo federal é em função dos subsídios que já foram lançados em pequenos pacotes de estímulo no ano passado e outros que deverão ser lançados esse ano. O senhor acha que vai dar realmente para a conquista de mais postos de trabalho? Bem, tem havido, é claro, muitos estímulos, mas esses estímulos, até o momento, eles não se mostraram suficientemente fortes para esses dois setores. Por quê? Construção civil e indústria. E indústria. Por quê? Pega o caso da indústria. A indústria produz produtos que outros países produzem também. E os outros países estão produzindo a um preço muito mais barato do que o Brasil. Ou seja, está difícil competir. Por quê? Aqui no Brasil, o custo do trabalho disparou nos últimos tempos. Assim como o custo de energia foi muito alto também, assim como a infraestrutura continuou precária. Quando você coloca tudo isso em jogo, a competitividade da indústria brasileira é comprometida. Então, por mais que se você faça efeito, incentivos direcionados, tópicos, conjunturais, eles não estão sendo suficientes para vencer toda essa perversidade da baixa competitividade. Professor José Pastore, de qualquer forma, o país não vai parar. O senhor destaca dois setores com situação mais crítica. Mas quem está olhando o mercado de trabalho tem perspectiva de conseguir emprego? Em que áreas? Bom, é claro que quando uma pessoa está acima da média em qualificação, ele tem uma boa chance em qualquer área, inclusive nestas duas, que são mais problemáticas. Mas, de um modo geral, os empregos vão ser mais fartos no comércio e nos serviços. E nos serviços ainda com alguma restrição, porque, por exemplo, estamos vendo que os bancos estão ameaçando de despedir também. Então, comércio e serviços, de um modo geral, deverão puxar a geração de emprego. Eu não tenho certeza que chegaremos a dois milhões. Mas eu acho que é quase certo que comércio e serviços criarão muito mais empregos do que indústria e construção civil. Quer dizer, é um setor mais indiferenciado, o senhor está dizendo? Porque o senhor falou nas pessoas mais qualificadas. Mas quando o senhor fala comércio e serviço, é em setor mais diferenciado de administração, de planejamento? Ou o senhor está falando mais no setor da venda direta ao consumidor do balcão? É, o comércio inclui o varejo, inclui o atacado, inclui o balcão, não é? Inclui todas as formas de compra e venda, de importação, de exportação. Os serviços incluem também serviços sofisticados, mas incluem muitos serviços simples, né? De entrega, por exemplo, de comunicação, de informação. Então, o Brasil tem um espaço bom ainda para poder gerar empregos nesses dois setores. Agora, a questão da lei trabalhista brasileira. A Confederação Nacional da Indústria já tem aí muitas propostas para uma modernização da nossa lei trabalhista. Por outro lado, as representações trabalhistas também querem uma modificação nessa lei, mas num sentido contrário, não propriamente de desoneração da folha, mas de redução da jornada de trabalho para maior abertura, mais abertura de postos de trabalho. O senhor acha que mexer na consolidação das leis do trabalho é uma das saídas para ampliar a possibilidade de novos postos? Eu vi o trabalho da Confederação Nacional da Indústria que propõe 101 medidas para melhorar o clima, o ambiente geral, para se gerar mais empregos. Há muitas medidas positivas ali. Algumas que são até simples, viu, Maria Lídia? Por exemplo, acabar com essa carteira profissional assinada à mão, transformar num cartão magnético mais simples, mais eficiente, que reduz tempo e... Moderno, né? Uma coisa contemporânea. Coisas relativamente simples, né? E há propostas interessantíssimas, como, por exemplo, ao portador de deficiência, permitir que ele tenha um emprego eventual de dois dias por semana ou três dias. Muitos portadores de deficiência gostariam de trabalhar três dias e dois dias eles precisam se dedicar ao estudo ou, então, ao próprio tratamento, não é? Mas a nossa legislação não permite coisas assim. Assim como outras medidas que estão sendo ali propostas para melhorar o ambiente geral e estimular o investimento. Quando você estimula o investimento hoje, você gera um emprego amanhã. Muito obrigada, professor José Pastore. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Maria Lídia. Estela.